Você vai fazer a prova da PM Espírito Santo e está sofrendo porque são 20 questões de raciocínio lógico e matemática e não sabe nem por onde começar? Então fica nesse vídeo até o final que tu vai ter um norte, tu vai ver que é capaz sim de mandar muito bem e passar nesse concurso usando o raciocínio lógico e matemática a seu favor. Eu sou o Renato, um dos criadores do canal Matemática para Passar, que você pode ver aqui, e do método MPP, método esse que já ajudou mais de 46 mil alunos a interpretar e resolver as questões de matemática passando no concurso e conquistando a sua estabilidade financeira. Vamos começar agora a parte 2 da correção da prova de 2018. Olha só, se você não viu a parte 1, está aqui na descrição o link, mas vai quando acabar essa parte. Fica aqui comigo, vamos quebrar tudo, vem que vem, vamos lá, deixa eu botar aqui, primeirinha questão. Galera, primeira questão está aí, o que acontece com você? Você vai pegar essa questão no dia da prova porque você está estudando pelos métodos tradicionais e o método tradicional te mostra o jeito errado. Por que o jeito errado? Porque é o jeito que a tia Teteia te mostrou a vida inteira e você sempre teve trauma com a matemática. O que vai acontecer com você no dia da prova? Você vai chegar e vai fazer assim, já chega derrotado na prova, né? Conforme registros, o número médio de veículos que trafegam em uma determinada rodovia em determinados horários do dia é dado pela equação, em que X é o horário do registro começando em 0 e terminando em 24 horas. Dessa forma, o horário do dia em que há o registro do maior número médio de carros trafegando nessa rodovia é, eu não sei pra que tem que cair matemática. Nesse concurso, galera, é exatamente assim, porque tu leu, por ler tu já estava derrotado, e quando bate o olho assim não sabe nem por onde começar. E eu te entendo perfeitamente porque eu tive um trauma na minha vida quando eu estava na quinta série, eu tive um professor de matemática que dava um monte de teoria e não passava um exercício. Eu quase fiquei reprovado em matemática nesse ano. No ano eu consegui passar, fui pra recuperação, consegui passar. No ano seguinte eu falei, cara, teoria demais não adianta. E aí eu conheci um outro professor na sexta série que dava a teoria necessária e aprofundava no exercício. Assim eu conseguia desenvolver com a prática. E depois que eu virei professor de matemática, eu falei, cara, eu tenho que criar um método onde a teoria não vai ser quem manda. E dali eu criei um método passo a passo com três técnicas simples que você conta nos dedos pra você interpretar e resolver as questões e ter muita prática. Porque chega na prova, não adianta nada tu ver a teoria. Essa questão aqui tem uma equação de segundo grau. Tu, de repente, até sabe a fórmula de Bhaskara, mas tu não sabe o que tem que fazer. Então tu precisa aprender a interpretar e resolver. E é por isso que eu quero te mostrar a tríade do método MPP. O que é o método MPP? É o método de ensino que eu desenvolvi junto com o professor Marcão, método matemático pra passar. São três... deixa eu sair daqui. São três técnicas simples, tá? A primeira técnica é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar. Beleza? Isso tu vai ver na prática nessa correção de prova. A segunda técnica, ó... Você aprendeu a interpretar. O que é que tu precisa agora? Você precisa aprender a resolver. Então entra a segunda técnica, que é a técnica R. O que é R, Renato? Estudar, revisar e exercitar. Cara, beleza. Aprende a interpretar, aprende a resolver. Pra destravar a tua aprovação, o que é que tu precisa? Prática. Aí entra a terceira técnica, que é a técnica 2080. Renato, o que é 2080? Galera, o nosso método é todo voltado pra 20% de teoria e 80% de exercícios. Justamente por aquele trauma que eu tive e o Marcão também teve. Assim, você destrava a sua aprovação. Por que você destrava a sua aprovação? Porque a matemática, o raciocínio lógico, estão impedindo você de passar no concurso. Beleza? Agora vamos ver isso na prática. Olha como tudo fica diferente quando você volta na questão sabendo disso. Primeira coisa, é o que nós chamamos, a primeira técnica. Sempre que você for resolver uma questão, olha pra cá. Você vai usar A, o método dos 50, que é pra interpretar. Método dos 50, anota aí, suble A pra interpretar. Vamos lá. Ele vai me mostrar o que é a questão. Conforme registros, o número médio de veículos que trafegam em uma determinada rodovia em determinados horários do dia é dado pela equação. Está aqui. Sublinha aí. Opa, é uma equação de segundo grau. Opa, já sei. É toda a mente. Em que X é o horário do registro, começando de zero em zero e terminando em 24 horas. Dessa forma, o horário do dia, ó, o horário do dia em que há o registro do maior número médio de carros trafegando nessa rodovia é, opa, já sei que é o quê? Uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau. Beleza? Equação de segundo grau. Interpretei. Beleza, interpretei. E agora, como é que eu resolvo? Técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. A gente ensina a maneira correta de você estudar e qual macete, qual método você vai usar para aprender. Nesse caso, você viu que tem uma equação de segundo grau e que aqui ele pede o horário do dia que tem o registro do maior número médio. E dentro do grupo dos 5%, nós falamos o quê para os nossos alunos? Ó, questão que dá uma equação de segundo grau, aqui no caso deveria ser uma função de segundo grau, mas a OCP adota como equação sem problemas para eles. Eles não anulam. Equação do segundo grau e pede o maior ou o menor, a gente está trabalhando com a ideia do vértice, tá? Ou você vai usar o x do vértice ou vai usar o y do vértice. Acabou. Acabou. Já sei, ó. Já sei. Agora, a prática me faz resolver mais rápido. Vamos voltar na questão, ó. Aqui está a equação. Vou botar menos x ao quadrado, mais 24x, mais 25, igual a zero. Beleza? Aí, olha para cá. Ou vai ser o x do vértice ou vai ser o y do vértice. Como você vai saber? Aí você lê, ó. x é o horário. Então, se ele pediu o horário, é o x do vértice. Se ele não pediu o horário, é o y. O que ele pede, ó? Dessa forma, o horário do dia em que teve o maior. Ele pediu o horário. Então, eu vou ter que encontrar aqui o x do vértice. E o x do vértice tem uma formulazinha que a gente, no grupo dos 5%, bate para caramba. Menos b sobre 2a. A gente bate para caramba com os nossos alunos. Menos b sobre 2a. Show de bola? Agora, você precisa separar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Quem é o a aqui, galera? O a é quem está com a letra ao quadrado. Menos 1. O b é quem está com a letra. 24. E o c é quem está sozinho e abandonado. 25. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer, ó, menos o b, que é 24, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, isso dá menos 24 sobre menos 2. Isso daí vai dar 12. Pronto. Qual foi o horário? 12. Qual é o gabarito? Letra a de I love. Beleza? Então, até no método, você consegue resolver. Passo a passo, aprofundado, você consegue resolver. Tranquilamente, ó. Fez em duas linhas a questão. Depois que você tem o método. Show? Bora para a próxima. Vamos lá. Meu Deus. Deixa eu sair daqui. Agora vamos tocar o barco assim. Já te mostrei as técnicas que a gente vai usar. Então, vamos lá. Método dos 50 primeiro, para interpretar. Quero interpretar. Meto o método dos 50 ali. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. 70 soldados, sublinhei, se inscreveram em 3 cursos em que cada curso é direcionado para uma área de atuação de suas funções. Combate a incêndio, vou sublinhar. Busca e salvamento ou atendimento pré-hospitalar. Beleza? Cada soldado podia optar por se inscrever em um, em dois ou nos três cursos disponibilizados. E todos os soldados se inscreveram em pelo menos um dos três cursos. Aí ele diz, 59 combate a incêndio, 56 busca e salvamento, 33 atendimento, 50 foi combate e busca, 23 buscas, atendimento, 20 as três, opa, método dos 50 eu sublinhei e já sei que é um problema de conjuntos, tá? Por que eu sei que é um problema de conjuntos? Porque todo problema de conjuntos tem interseção, interseção é o que tem em comum entre eles. Então, o método dos 50 já me mostra isso. Agora vamos ver o que ele pediu, porque a gente tem que focar no comando da questão, porque é ela que vai fazer a gente marcar o V da Vitória na opção correta. Dessa forma, o número de soldados que obitaram por cursar somente uma das três áreas de atuação é igual a somente uma das três áreas. Pô, não entendi o que ele pediu, mas calma. Você já viu que há conjuntos. Aí entra a técnica R em ação. A técnica R diz o que pra gente? Ó, já interpretei. Agora eu tenho que resolver, saber resolver. Monta o diagrama, né? Conjuntão, dá mais com três, monta o diagrama. Vamos lá. Vou montar o diagrama desses caras aqui, ó. Eu tenho aqui, deixa eu fazer os três diagramas. Ó, eu tenho aqui, galera, o cara que vai no combate ao incêndio, o cara que vai na busca e o cara que vai no atendimento. Show? Ó, o grande bizu dessas questões, anota aí, ó. O grande bizu dessas questões é você começar sempre pela interseção dos três. Qual é a interseção dos três? 20? Então, você começa aqui com 20. Aí você vem fazendo de dentro pra fora. Aqui você achou 20. Aí você vai achar esse pedaço, esse e esse. Até chegar aqui, de dentro pra fora. Mas olha só, o que que ele pediu? Ele pediu somente uma das três áreas. Somente uma das três áreas, ele tá pedindo o cara que é só no C, só no B ou só no A. Eu tenho que achar esses espaços que eu coloquei de azul e no final somar. É isso que a gente tem que fazer, tá, família? Então, bora lá fazer isso. Ó, vamos lá. Comecei da interseção dos três, vou pra dos dois. Ó, aqui tá dos dois. Ó, 50 são do combate e da busca. Ó, combate e busca são 50. Ou seja, 50 é esse mais esse. São esses dois pedaços. Pra eu chegar aqui, o que que eu tenho que fazer? 50 menos 20. Quanto dá essa bagaça? Trintão. Show? Beleza, então aqui já foi, ó. 23 vão por busca e atendimento. Ó, busca e atendimento são 23. Busca e atendimento são esses dois aqui, né? Então, aquele pedacinho vai ser 23 menos 20. Coisa linda, que dá quanto? 3. Maravilha. 25, eles optaram por atendimento e combate. Então, atendimento e combate são esses dois. Então, aqui vai ser 25 menos 20, que dá quanto, galera? 5. Show de bola? Respira fundo, que eu tô chegando no meu objetivo. Ó, combate são 59. Como é que eu faço pra chegar ali? Eu vou pegar 59 menos a soma desses três caras aqui. menos 30, deixa eu apagar aqui. Vai ser 59 menos 30 mais 20 mais 5. Pegou? 30 mais 20 mais 5 dá 55. Então, ali é 59 menos 55. Quanto dá aqui? 4. Muito bom. Agora, no B, ó, na busca e salvamento, 56. Então, ali, ó, de azul vai ser 56 menos a soma desses três caras aqui, ó. 30, 50, 53. Vou direto nessa, tá? Aqui dá quanto, galera? 3, né? E agora, o A, né, são 33, correto? Então, aqui vai ficar 33 menos a soma desses caras, 28. 33 menos 28, isso daí vai dar quanto, família? Isso daí vai dar quanto? 5, né? Correto? Agora, a resposta é o quê? Qual é a resposta? Deixa eu fazer a divisória aqui. Qual vai ser a minha resposta, pessoal? A minha resposta vai ser o quê? Somente uma das três áreas. Eu vou ter que somar somente uma das três. Vou até escrever aqui, ó. Somente uma das três, tá? Fica organizado? Somente uma. Das três, você vai somar todo mundo que tá de azul, ó. 4 mais 3 mais 5. Isso daí dá 12. Acabou. Tá aí, ó. 12. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca o V da vitória na letra E de eu vou passar com o método MPP. Maravilha! Ó, mais uma aí com o método a gente desenrolou. Vamos pra outra. Vamos lá, ó. Resolvendo-se, ó, bem direto, ó. Método 250, ó. Método 250, beleza? Lembra disso, que é ele que faz interpretar. Resolvendo-se a inequação do segundo grau. Tá aqui. No conjunto dos números reais, obtém-se o conjunto solução. Cara, interpretei inequação. E aí, na técnica R, que é onde eu sei o que tem que resolver dentro de tudo que é estudado, eu sei que eu vou ter que usar o quê? O método MPP da inequação. Como é que é o método MPP na inequação? Vou te dar uma palinha aqui, ó. Você liga? Primeira coisa que você vai fazer no método MPP da inequação. A gente não faz aquela coisa de estudo de sinal. A gente vai bem direto, bem direto ao ponto. Então, tá aqui, ó. A inequação é essa. 2x ao quadrado, opa, calma aí, mais 13x menos 7 menor que zero. Primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Primeira coisa é achar as raízes. Sempre que for uma equação do segundo grau, não é para sair resolvendo, não. Primeira coisa é encontrar as raízes. Então, a gente vai encontrar as raízes desses caras, ó. 2x ao quadrado mais 13x menos 7 igual a zero. Achar a raiz. Aí separa quem é o A. O A é quem está com a letra ao quadrado e 2. O B é quem está com a letra e 13. O C é quem está sozinho e abandonado. Galera, no método MPP a gente mostra o tempo todo para você, dentro do grupo dos 5%, soma o produto. Se você não sabe soma o produto, joga o básico. Eu vou fazendo a soma o produto porque você ganha muito tempo e a gente treina muito isso, tá? Como é que a gente vai fazer isso, galera? Anota aí. A soma é só trocar o sinal do B. Então, a soma fica menos 13. O A não é 1. Ah, Renato, eu aprendi na minha escola com a tia Tetéia que soma o produto só dá para fazer quando o A é 1. Não, nada disso, esquece tudo. Pode esquecer, tá? Quando o A não for 1, o produto vai ser o A pelo C. Você multiplica. 2 vezes menos 7 dá menos 14. Beleza? Aí agora, família, você tem que ver dois números que somados dão menos 13 e multiplicados menos 14. Que números são esses? Menos 14 e 1. Menos 14 e 1. Beleza? Achei esses dois números. Só que para eu achar as raízes, como o A ali não é 1, esses dois números que eu encontro na soma e no produto ali, eles não são as raízes ainda. Por quê? Como o A não é 1, eu vou ter que pegar eles e dividir pelo valor do A. Então, o X1 vai ser menos 14 sobre 2, que dá menos 7. e o X2 vai ser 1 sobre 2. Beleza? Agora sim eu tenho as raízes. Quais foram as minhas raízes? Menos 7 e 1. Pô, Renato, eu estou fazendo no Bhaskara aqui, dei pausa, estou sofrendo. Cheguei a menos 7 e 1. Não é que dá certo? Dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez basta as raízes serem números racionais. Se elas forem racionais, não vai ter jeito. Vai ter que fazer o delta. Mas, nas provas, a maioria das questões são raízes racionais. Como é que eu vou saber se a raízes é racional ou não? Cara, você vai testando. Está demorando muito? Joga o Bhaskara. Mas eu te garanto, 99,9% das questões você consegue fazer isso aqui. Então, vamos lá. Porque é mais fácil para eles trabalhar assim, para o cara organizar. Agora, vamos lá. Agora começa a inequação. Na inequação MPP, do método MPP da inequação, você não tem que analisar nada. Você faz uma reta e coloca os elementos ali. Nesse caso, como aqui é menor do que zero, a bola é aberta. Tem a bolinha. Você bota o menor aqui, menos 7. Bota o maior aqui, que é meio. Beleza? Aí, pega a visão, pega a visão. Você vai vir aqui no original, na equação original, e vai ver o sinal do A, se é positivo ou negativo. O A é quem está com a letra quadrada. O sinal dele é positivo. Maravilha. Aí, você sempre vai começar de trás para frente na reta com positivo. Como assim positivo? Mais. Quando chega na raiz, mais, aqui eu começo com mais. Opa, chegou a raiz, eu mudo o sinal. Menos. Opa, chegou outra raiz, eu mudo o sinal. Mais. Beleza? Agora, como ele quer que o cara seja menor do que zero, eu estou querendo onde essa inequação é negativa. Onde ela é negativa? Aqui. Então, a solução, pessoal, vai ser x pertencente aos reais, tal que, menos 7, menor que x, menor, opa, menor, né, só que meio. Essa é a solução. Qual a opção que tem isso? A opção que tem isso é a letra de Marco V da Vitória. Menos 7, menor que x, menor que meio. Acabou. Simples assim, tá? Esse é o método MPP para a inequação de segundo grau. Renato, sempre vai trocar aqui, só não troca se a raiz for dupla, aparecer mais de uma vez, mas aí é história para outra aulinha, né, uma coisa aprofundada que é para corrigir a prova e te mostrar os métodos que tem no método você consegue desenvolver, beleza? Bora lá para a próxima. Epa! Essa questão é muito bacana. Vamos lá, ó. Método 250 para interpretar. Vamos lá? Ó, aqui no cantinho, método 250 para interpretar, técnica R para resolver. Já começa já a questão assim, ó. Método 250 para interpretar, R, resolver. Simbora, LED que LED. Ó. Então, vamos lá. Os bolsos de gráfico, a seguir, mostra a relação linear entre o custo e Y em reais da produção de X coletes de segurança. X colete de segurança. Ó, se forem gastos 2 mil reais na produção de um lote de coletes, então, nesse lote foram produzidos, ó, aqui é dinheiro e aqui há quantidade, né? ali é dinheiro simples, ele falou o que para você, ó, quando produzir 2 mil reais, quando chegar a 2 mil reais, qual vai ser o valor de X? É isso que ele falou. E esse problema é de que, ó? Ele deu aqui, ó, função do primeiro grau. Acabou, já interpretei, já deu ali, essa é uma função do primeiro grau. Como é que eu sei que é uma função do primeiro grau? por duas coisas. Por essa formulazinha que ele deu, que essa é a forma da função do primeiro grau e pelo gráfico ser uma reta inclinada, que é a forma do gráfico da função do primeiro grau. Então, no R, Renato, para resolver, o que é que eu faço? Galera, você pode fazer isso por regra de 3. Sério, Renato? Sério. Toda vez que for assim, você pode fazer isso por regra de 3. Como? Vamos lá. Você só precisa ver aquilo que está aumentando no X. Repara. Daqui para cá, tem 20. Correto? 30 menos 10, esse pedaço vale 20. E aqui, aumentou quanto? 500. Correto? Então, em 20, aumenta 500. Correto? Você pode montar a regra de 3. Em 20, aumenta 500. show de bola? Em 20, aumenta 500. Cara, vamos pensar assim? Aumenta 500. Cara, tu faz isso daqui no braço. Olha como é simples fazer no braço. Vem comigo. Você tem aqui o 10. Olha como é simples fazer no braço. 10, só pensar. 500. O 30 vai para 1.000. Você quer saber quando vai chegar a 10.000. cara, o que eu sei? Que a cada 20 aumenta 500. Então, quando eu for mais 20 aqui, eu vou estar no 50 e vai ter aumentado mais 500. Ou seja, vai ser 1.500, né? Por quê? A cada 20 aqui, aumenta 500. Olha como é simples. Só você pensar. Isso é porque função do primeiro grau, função linear, é uma PA. se aumentou 20 aqui, aumenta 500. Se eu aumentar mais 20 do 30 para o 50, vai aumentar o quê? Mais 500. Correto? Agora, eu quero chegar na real, galera. Deixa eu apagar isso aqui. Eu quero chegar na real, pessoal, no 2.000, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu quero chegar no 2.000, né? Vou fazer aqui um visual, né? Beleza. Eu quero chegar no 2.000. Simples. Para eu chegar no 2.000, galera, vai aumentar mais, deixa eu botar na mesma cor, para eu chegar no 2.000, vai aumentar mais 500. Só que aqui vai aumentar mais o quê? Mais 20, né? Então, aqui é mais 20. Quanto dá? 70. Acabou. Simples assim. Marco o V da vitória e letra A. Nem precisou usar a regra de 3, né? A gente chegou e matou, né? Mas se tu quisesse usar a regra de 3, poderia, ó. 20, vai dar 20, aumenta 500. Correto? Aqui vai aumentar 20 mais X, né? 20 mais X vai aumentar o quê? 1.500, né? Tu vai ter que ver 1.500, quanto vai aumentar? 1.500. Aí tu multiplica cruzado, aqui vai dar 1 e 3, correto? Essa brincadeira vai dar 60, X vai ser 40 ali, mais o 30, matou. Vai matar a questão. beleza? Mas no pensar você mata a questão. Não precisa montar a função do primeiro grau, é só você pensar, ver o que está aumentando. Tá? A cada 20 aumenta 1.000, aumenta 500. Então, ó, cara, aqui, ó, no 30, opa, calma aí, no 30 ficou o quê? 1.000, está com 1.000, né? Agora, se eu for do 30 mais 20, vai aumentar mais 500, é 1.500. Eu vou fazendo isso até eu chegar no 2.000. Cheguei no 2.000, 70, marco a V da vitória, letra A. Só no raciocínio a gente mata. Pode fazer por regra de 3 também, você pode fazer de várias maneiras e matar a questão. Joribola, zero trauma, zero trauma, zero trauma. 1.500, só você ver o que vai aumentar ali e vai matar a questão. Zero trauma. Beleza? Bora lá para a próxima, 35, opa, a questão 35 é sensacional. Vamos lá. Considerando a palavra soldado, é correto afirmar que método 250. Vamos ver o que o método 250 fala para a gente. O que ele fala para a gente? Considerando a palavra soldado, é correto afirmar que é possível formar 360 anagramas dessa palavra que começam pela letra L. Falou anagrama, já sei que é permutação. permutação, tá? Porque todo problema que fala de anagrama é de permutação. E a técnica R me diz o que para resolver? Técnica R me diz que para resolver coloca o fatorial. Beleza? Toda vez que for permutação, para resolver, coloca o fatorial. Essa questão, nós temos que trabalhar com a palavra soldado o tempo todo e tem que olhar. Essa questão é muito chatinha no dia da prova, vai tomar tempo seu, porque tem que olhar opção por opção. Não tem jeito. Vamos lá. Soldado. Vamos ver o que ele diz. É possível formar 360 anagramas dessa palavra que começam pela letra L. Vamos lá. Soldado. Quando é permutação, você faz isso aqui para formar anagrama. Você conta quantas letras você tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você tem sete letras, pessoal. Sete letras. Quando ele fala que tem que começar pela letra L, a primeira vai ser a letra L e aí vão sobrar três, quatro, cinco, seis letras. Que letras são essas que vão sobrar? Vai sobrar a letra S, a letra O, a letra D, a letra A, a letra D e a letra O para eu distribuir aqui. Elas vão ficar brincando aqui. Então, eu vou ter que fazer uma permutação com elas, porque elas ficam permutando. Show de bola? Só que essa permutação, galera, ela tem seis elementos, mas tem elemento repetido. Então, virou uma permutação com repetição. Meu Deus, é aquela fórmula feia que eu vi, o professor mostrou, mas aqui no método MPP, a gente não ensina com fórmula. A gente ensina sem fórmula. Como é que é? Sempre que for uma permutação com repetição, basta você separar o total de elementos, de letras, seis, e as letras que se repetem só. A letra O repete duas vezes e a letra D repete duas vezes. E aí, o que é que tu vai fazer? Coloca o total em cima com fatorial e o resto tu coloca embaixo multiplicando com fatorial. Tá? Ah, Renato, e a letra que não se repete? Não precisa se preocupar com ela. Seis fatorial é o quê? Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial. Isso que é o fatorial, tá? Show? Aqui é dois fatorial. Vou cancelar esse dois fatorial com esse dois fatorial e aí, a conta vai ficar seis vezes cinco, trinta, cento e vinte, trezentos e sessenta, divididos por dois que dá cento e oitenta. Acabou. Cento e oitenta. Show de bola? Cento e oitenta. Ele falou que é possível formar trezentos e sessenta na grama. Está errado, né? Fiz a letra A, agora eu vou fazer a letra B. Não tem jeito. Ah, eu vou logo para a letra A, cara. E se for a B? Não tem jeito. É loteria, tá? Então, você pode fazer o que você quiser. O que é que tu recomenda? Fazer, começar a dar. Você começa a dar, tá? Vamos lá. B, a mesma palavra. Soldado, tá? Ainda estamos com a palavra soldado. Essa daí foi para perder tempo mesmo. Não tem jeito. Engole o choro. É possível formar setecentos e vinte anagramas dessa palavra, setecentos e vinte anagramas, que começam pela letra D. Então, vamos lá. Eu tenho sete letras, só que esse tem que começar pela letra D. Aí vão sobrar seis letras. E essas seis letras que vão sobrar, vou tirar uma letra D aqui, vão ser S, O, L, A, D, O. Beleza? Ou seja, eu vou ter seis letras, mas tem elemento repetido. Aqui os elementos repetidos que tem O e O. Então, como é que eu vou fazer para resolver isso? Vamos lá. Total de letras. Separa, ó. Total é seis. A letra O repete duas vezes. Então, isso vai ficar seis fatorial sobre dois fatorial. Beleza? Total em cima, o resto embaixo com fatorial. Zero trauma. Mas, Renato, e a letra D não se repete? É, mas sempre uma vai estar presa na primeira e sempre só vai ter uma. Então, ela não passa na permutação, ela não está repetindo. Porque, olha aqui, você está vendo, só tem uma dela. Tá? Como é que se resolve seis fatorial? Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial sobre dois fatorial. Show? Dois fatorial com dois fatorial vai embora. Seis vezes cinco, trinta, cento e vinte, trezentos e sessenta. Então, aqui dá trezentos e sessenta. Show? Ele afirmou que era o quê, galera? Setecentos e vinte. Tá errado. Caramba, eu vou ter que fazer uma por uma? Vai. Letra C, engole o choro. Vamos lá na letra C. Não vai dar espaço. Vai, tudo vai dar certo. Vem comigo. Soldado, letra C. É possível formar cinco mil e quarenta anagramas dessa palavra no total. Vai ler que é o total, né? Aí você separa. Tem elemento repetido. O que eu falei pra você? Total, são sete letras. A letra O aparece duas vezes. A letra D aparece duas vezes. Show? Aí, como é que fica? Em cima, sete fatorial. Embaixo, dois fatorial vezes dois fatorial. Tudo bem? Como é que fica, galera? Como é que eu vou fazer aqui o sete fatorial? Vai ser sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial. Sobre. Dois fatorial vezes dois, né? Tuf, tuf. Vai embora. Ó, quatro com dois eu vou cortar. Vai dar dois. Então, a conta que eu vou ter que fazer vai ser sete vezes seis, quarenta e dois. Quarenta e dois, né? Quarenta e dois. Cinco vezes dois, quatrocentos e vinte. Quatrocentos e vinte vezes três mil, duzentos e sessenta, né? Então, a letra C dá mil, duzentos e sessenta. O item está o quê? Errado. Letra C está errada. Vai ter que ser a letra D. Deixa eu abrir aqui a tela. Vamos lá para a letra D. Tá bom? Lembrando que a palavra é soldado. Engole o choro. Engole o choro para não perder a questão, né? Porque isso foi a última prova. Tá? Soldado. Então, vamos lá. Letra D diz. É possível formar vinte e quatro anagramas dessa palavra que começam com a letra D e terminam com a letra O. Então, vamos lá. Tem que começar com a letra D e terminar com a letra O. E aí, sobram... São sete letras, sobram cinco. Um, dois, três, quatro, cinco letras. Ó, e quais são as letras que sobram? Ó, um bizu. Corta um D, corta um O. Tu viu que eu estava cortando? S, O, L, A, D. S, O, L, A, D. Tem alguma letra repetida? Não, né? Porque o que estava repetido está fixo. Então, aqui é só fazer cinco fatorial. Cinco fatorial é, quando não tem repetido, é só ir direto, tá? Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que dá cento e vinte. Beleza? Cara, são vinte questões na prova da polícia militar do Espírito Santo. Se tu quer passar no concurso, nesse concurso, quer se tornar policial militar do Espírito Santo, tem que mandar bem. Em matemática, não adianta. Cada vez mais a gente fala aqui no Metro MPP que não adianta. Para passar no concurso, tem que, você só vai passar no concurso a hora que destravar a matemática. A gente está te mostrando aqui nessa correção. Então, não adianta, né? Ah, vou fazer e vou chutar. Cara, vai ter que esperar o próximo concurso. De repente, tu não tem mais nem idade quando sair. Então, vamos junto. Ó, repara. Não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, só pode ser, não é a letra D, só pode ser a letra E. No dia da prova, tu marca e vai embora. Mas eu vou te ensinar. A palavra é, soldado, né? A palavra é soldado. Aí ele diz, é possível formar 12 anagramas dessa palavra que terminam com as letras Sol nessa ordem. Eu tenho 7 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que tem que terminar com Sol nessa ordem. Isso daqui, acabou. Está preso. Tira Sol. Quais foram as letras que sobraram? D, A, D, O para distribuir. Opa, tem elemento repetido. Como é que eu sei que tem elemento repetido? Tu está vendo? Tem a letra D duas vezes. Qual o total aqui, galera? O total são 4. A letra D aparece duas vezes. Então, vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. 2 fatorial com 2 fatorial. Isso daí deu 12. Morreu. 12. E aí? São 12 anagramas. Com certeza são 12 anagramas, né? Está vendo? Acabou ainda não, cara. Tem mais questão aí. Mas você está vendo que se você tem o método você ganha muito tempo na prova e consegue passar no concurso como foi o caso do Elton. Olha que bacana no caso do Elton aqui. Mandou a foto para a gente assinando a posse. Bom dia, Marco e Renato. Quero aqui agradecer vocês por todos os bisus e ensinamentos. Sem vocês não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês e ajudar as pessoas. Um abraço. Quero vocês na minha formatura, hein? Agora sou um PM de São Paulo. Cara, olha o que não sou eu que estou falando. O Elton falou para a gente. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Né? Família, não ágil, né? Deve ter sido o corretor ali. Galera, não adianta. Vai fazer a prova da PM do Espírito Santo. Tem que mandar bem. 20 questões. A PM de São Paulo, ele passou. E o próximo que vai mandar esse depoimento aqui vai ser você, eu tenho certeza. Por isso que eu quero te mostrar o nosso passo a passo aprofundado. nós pegamos todo esse método e compilamos num passo a passo aprofundado um curso de raciocínio lógico e matemático para a PM Espírito Santo. Onde você vai ter um modo, ah, eu não tenho base, não tem problema, a gente te dá. Pode esquecer, tu não precisa da escola para vir estudar com a gente. Você vai aprender o método MPP agora. Você vai ter um curso de matemática básica no início. Você vai ter um curso de raciocínio lógico e matemática para a PM Espírito Santo completo. Antes de a gente, não adianta. Você vai fazer, você provavelmente, saiu edital, foi fazer um curso, comprou um curso com todas as matérias. O que aconteceu na matemática? A matéria mais importante, cara, 25% da prova é de matemática, pois são 20 questões de 80. Então, cara, 25% da prova. Aí lá, ele só te ensina o básico e um monte de teoria que não funciona sem fazer um exercício. Quando chega no exercício, larga um PDF, boladão lá com mil questões e você não consegue resolver nenhuma porque tu não aprendeu. Vai ficar a mesma situação que eu falei do início da aula que eu passei. Você vai passar e não vai ser aprovado. Tá? Então, antes da gente começar o conteúdo focado no teu conteúdo programático, a gente dá a base da matemática, porque não adianta nada chegar lá no conteúdo se você não sabe. e aqui a gente já vai te mostrando o método. Esse momento aqui não é para você fazer questão, é para você recordar a base. A gente já vai te mostrando o método ali, fazendo questão e tudo mais, mas a gente fala. Quando chega aqui, galera, é que o couro come. A gente vai te mostrando a trade, tu vai usando a trade do método MPP e vai evoluindo. Ah, mas se eu tiver dúvida, vai ter o suporte e tira a dúvida do aluno para você tirar a dúvida da aula e das questões que são trabalhadas nela. Você vai ter um bônus um e-book de raciocínio lógico em PDF. Ah, mas você falou do e-book caro, mas você vai ter toda a teoria. Nós fazemos, nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo com vocês, tá? Aí depois sim o e-book faz jogo. Você vai ter ainda mais, se você comprar agora, vai ter mais seis meses de acesso, ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo para mim? Olha, se você somar aí esses valores, já está dando lá em cima. Mas antes, eu quero te mostrar aqui, família, deixa eu mostrar para você o nosso curso por dentro. Sério, eu quero te mostrar o nosso curso por dentro. Deixa eu mostrar aqui o curso por dentro. Cadê? Mostrar aqui o curso por dentro. Quero te mostrar o nosso curso por dentro, ó. Está vendo aqui o curso por dentro? Você vai ver agora o curso por dentro. Assim que você comprar, família, você vai ter aqui, vai vir aqui no nosso site e vai acessar. Deixa eu botar aqui de outra maneira que aí fica melhor para a gente... Pronto. Você vai ver aqui assim, beleza? Vai ver aqui assim. Assim que você comprar, você vai no nosso site e vai vir aqui em Já Sou Cliente Área do Aluno. Já Sou Cliente Área do Aluno. Aí você vai vir, botar aqui o seu e-mail que você usou na hora da compra e a sua senha que você usou para comprar. Vai entrar aqui, vai estar aqui o curso, acessar meus cursos. Deixa eu ver se a equipe botou, está aqui, vai estar o curso aqui da PM. Você vai vir em vídeo-aulas, você vai vir em vídeo-aulas e aqui está o curso todo. Você vai ter a introdução ao curso onde a gente vai começar. Você tem que começar por aqui, o curso organizado. Você precisa disso. Aqui, a gente mostra a triagem do método do MPP, o que você deve seguir. Tem uma pesquisa para você responder. Ah, eu tenho uma dúvida, Renato. Olha o suporte da dúvida aqui. Vai mandar, vai mandar dúvida na aula de adição. Por exemplo, vai escrever o que você tem que escrever. Pode anexar arquivo. Você pode anexar um arquivo aqui. É só você clicar aqui que você anexa arquivo e vai enviar. Em até 72 horas úteis, a equipe de TI vai trocar. Em até 72 horas úteis, nós respondemos. Por que 72 horas úteis? Porque se você tiver, mandar no sábado, a gente só vai responder na segunda. Enviou. Pronto. Está aí. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Pronto. Aí é só ficar de olho no seu e-mail que a gente responde. A gente sempre responde antes. Tá? Aqui a gente dá todo o norte. Tudo que você deve seguir. Apenas siga o método. E aí depois tu vem, ó. Raciocínio lógico. Já está na ordem que tu deve seguir. Raciocínio lógico. Todas as aulas de raciocínio lógico. Tu clica aqui, ó. Pum. Vai vir a aula. Pluf. Está aí a aula. Tá? Raciocínio lógico. Acabou as aulas de raciocínio lógico. Tudo de acordo com o teu edital. Vai para o curso de matemática básica. Antes de ir para a matemática. Está tudo aqui, ó. Curso de matemática básica. Acabou a aula de matemática básica. Aí tu vai para o curso de matemática. Tá? O e-book está aqui. Material de apoio. Ó. Bônus surpresa. CTP1. Centro de treinamentos de provas da OACP. Tem 19 partes aqui com vocês. Para vocês. 19 partes. Isso daí vai dar 95 questões. Tá? Com vocês. Então, cara. Ó. É muita coisa. Mas, Renato. Beleza. Eu vi aí. Beleza. Mas, cara. Quanto vai custar isso tudo, galera? Se você somar tudo isso aqui. Se você comprar tudo separado. Se você fosse comprar tudo separado do nosso curso. O seu investimento seria de 968. Mas, hoje, ele está com uma mega promoção de 968 por apenas 12 de 24 e 31. Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Compra. Você já viu que para passar nesse concurso. Eu não preciso nem de falar isso. Você já sabe. Se você quer seu próximo a mandar essa foto aqui, assinando a posse, virando o PM do Espírito Santo, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Você pode também enviar a mensagem 97029 9443 para o Júnior no WhatsApp que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Envie a mensagem quero PM Espírito Santo que ele vai tirar todas as suas dúvidas e vai te ajudar na hora da compra para você vir para o grupo dos 5%. Mas, Renato, o que é grupo dos 5%? É o grupo de alunos do nosso site que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova. Beleza? Então, está aí. A oportunidade está aí. Vamos seguir com a correção. Olha aí. Matrizes. Meu Deus, matrizes, Renato. Vamos lá. Método 250. Se liga. Vem comigo. Considere as duas matrizes. A e B. sendo C uma nova matriz está o quê? C igual a 3B menos 2A. Então, a soma dos elementos da matriz C é igual a... Meu Deus, como é que eu vou fazer? Antes de eu tentar encontrar a matriz C, eu tenho que encontrar essas matrizes aí que ele falou. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, família? A gente vai calcular bonitinho. Vem comigo. Primeiro, a matriz C é 3B menos 2A. O que é 3B? É você pegar a matriz B e multiplicar toda por 3. Então, vamos lá. Quem é a matriz B, galera? Matriz B. Calma aí. A matriz B é isso aqui. 8, 2, 1, 2. Logo, 3B vai ser eu multiplicar todo mundo por 3. 8, multiplicar todo mundo por 3. Vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 8 vezes 3, 24. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Acabou. Isso é a matriz 3B. Quem é a matriz A, pessoal? A matriz A é essa aqui. 1, 8, 1, 2. Logo, quem é a matriz 2A? É você pegar e multiplicar todo mundo por 2. Acabou. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Beleza? Agora, família, a gente pode pegar e achar aqui a matriz C. Vamos achar a matriz C? Quem é a matriz C? É 3B menos 2A. Bem devagar. É óbvio que no dia da prova, com a prática do grupo de 5%, tu faz muito rápido porque tu já fez muito exercício. Aqui ó, eu estou fazendo devagar para você entender. 24, 6, 3, 6, é 3B, menos quem é 2A? 2, 16, 2, 4. Então, como é que vai ficar? É só diminuir os caras iguais. 24, menos 2. Tu vai fazer isso? 24, menos 2, 22. 6, menos 16, menos 10. Beleza? 3, menos 2, 1. 6, menos 4, 2. Beleza? Esses são os elementos da matriz C. O que eu fiz? Eu diminuí. Diminuí esse com esse. Esse com esse. Eu fui diminuindo. Tá? Os iguais, os elementos iguais. Agora, ele quer a soma dos elementos. Vem comigo. Como é que eu vou fazer aí a soma dos elementos? Vem cá. Soma dos elementos. Vem cá. Vamos lá. Soma dos elementos. Você vai somar 22 com 10 com 1 com 2. 22 menos 10, 12, 13. Quanto dá isso daqui? 15. 22 menos 10, 12, mais 1, 13, mais 2, 15. Tá aí, 15. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória na letra C. Show? Zero trauma? Bora lá. Mais uma de matriz. Na sequência, duas questões de matriz. Olha só, se você não sabe o que cai na prova, tá vendo aqui a correção mas não sabe o que cai, cara? Tem dois vídeos. Um da análise do edital, tá na descrição, tá bom? Tem três vídeos pra você ver quando acabar esse. Análise do edital, tá aqui na descrição. Real 4. Análise do edital que tá na descrição. tem o que cai na prova de raciocínio lógico e matemático. A gente fala exatamente o que cai. Tem também o vídeo de parte 1 da correção e tem o vídeo completo, se tu quer ver tudo completo, beleza? Depende de onde que tá vendo. O completo a gente juntou. Então, veja esses vídeos, tá? E o mais importante, você precisa de um método. Vamos comigo. Considere as duas matrizes aí. Se tu achar também que não precisa de um método, tá tudo bem também. a gente vai seguir dando atenção pro grupo dos 5% lá porque a gente anda com quem quer andar com a gente, corre com quem quer correr. Se você achar que não quer vir com a gente, tá tranquilo também, segue o fluxo. A gente continua amigo, te amo, vamos seguir. Considere as duas matrizes A e B a seguir. Cada linha da matriz A indica pontuação obtida em cada tentativa e uma prova de tiro ao alvo por um competidor. Assim, a primeira linha indica as pontuações do competidor X. A segunda linha, a pontuação do Y e a terceira linha, a pontuação do Z. Obtendo-se uma matriz C igual a A vezes B, na matriz C aparece a nota de desempenho final de cada um dos três competidores X, Y e Z. Respectivamente, na primeira, na segunda e na terceira linha. dessa forma é correto afirmar aqui. Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, achar a matriz C. Primeira coisa, antes de tudo, tem que achar a matriz C, porque ele quer o desempenho. A matriz C é só multiplicar A pela B. Então, vai ficar 50, 30, 40, 60, 50 e 30. Né? Ó, método dos 50, né? Na outra eu nem fiz o método dos 50, mas a gente já viu que era matriz e foi direto, né? Matriz R me diz o que o R? Cara, multiplicação de matrizes. Nesse caso, é multiplicação de matrizes, né? 1, 2 e 3. A gente já foi direto, né? Galera, você só tem que ficar ligado numa coisa. Para acontecer uma multiplicação de matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. A primeira é uma matriz 3 por... Calma aí, eu só botei 2, né? Por isso que eu achei estranho. Aqui vai vir... Opa, calma aí. 60, 50 e 30. Aqui vai vir 3 por 3 e aqui é 3 por 1. O número de linhas, de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Acabou. Deu certo. Então, vamos lá. Quem é a matriz C? Você vai multiplicar linha por coluna, né? Você vai multiplicar linha por coluna. Como assim eu vou multiplicar linha por coluna, Renato? Você vai fazer assim, você vai multiplicar... Daqui eu vou fazer devagar porque a galera sempre se enrola. Você vai multiplicar 50 vezes 1. Cada elemento é igual. 50 vezes 1. Mais 30 vezes 2. Mais... Opa, calma aí. Mais 40 vezes 3. Vamos multiplicar assim. Choribola? E aí fechou. E vai fazer isso com todas as linhas, ó. Vamos lá. Como é que vai ficar isso daí? 60 vezes 1 mais 50 vezes 2 mais 30 vezes 3. Choribola? E vai fazer isso com o último, ó. 60 vezes 1 mais 50 vezes 2, né? Mais 30 vezes 3. Choribola? Você vai fazer isso eternamente, tá? Opa, eu botei errado aqui. Olha o inimigo querendo agir aí, ó. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí que eu botei errado. O inimigo está querendo agir aqui. Calma aí. Botei errado. Eu armei errado, né? A parada. Calma aí. Cuidado no dia da prova, hein? Podia mandar a petição mas não vou mandar não. 30 40 e 50 60 50 e 30. Procedimento é o mesmo. Vamos lá. Matriz C. Ó. Linha por coluna. devagarzinho, ó. Linha por coluna, ó. 50 vezes 1 mais 30 vezes 2 mais 40 vezes 3. Maravilha. Agora sim, o inimigo não vai agir. 30 vezes 1 mais 40 vezes 2 mais 50 vezes 3. Choribola? Agora, 60 vezes 1 mais 50 vezes 2 mais 30 vezes 3. Maravilha. Agora foi. A gente vai fazer essa conta. 50 vezes 1 dá 50 mais 60, né? Eu vou fazer a conta direto, tá? Aqui vai dar pra gente ganhar tempo 50 mais 60 mais 120. Isso daí vai dar vai dar 120 mais 110 230, beleza? 230 a primeira. Show? Aí a segunda linha vai dar 30 vezes 1 30 40 vezes 2 80 mais 50 vezes 3 150. Somando geral, isso daí vai, a segunda linha vai dar 260. A terceira linha vai dar 60 mais 50 vezes 2 é 100 30 vezes 3 é 90 250. Show de bola? Então, tá aí. Pronto, a matriz C é essa. Então, a matriz C é ela, questão chata, né? Trabalhosa. A matriz C é ela que dá o desempenho final. E dá o desempenho final que ele falou, ó, o X, o Y e o Z, porque ele falou que o X é a primeira linha, o Y é a segunda e o Z é a terceira, tá? Aí vamos lá, vamos analisar as opções. O competidor X obteve a menor nota de desempenho final igual a 250. Cara, o X teve a menor nota, mas não é 250, então tá errado. O competidor Y obteve a maior nota de desempenho igual a 260. Certíssimo. Marca o V da vitória e vamos fazer outra. Bora lá fazer outra. Vamos que vamos? Let's Clash. Vamos lá. 38, ó. Tá acabando. Calma. É o método dos 50 pra interpretar. Técnica R pra resolver. Show de bola? para saber o custo total na produção de X uniformes, sublinho, para um grupo de soldados, primeiramente substitui-se cada elemento X da matriz a seguir pela quantidade de uniformes que se quer produzir e calcula-se o determinante dessa matriz, obtendo-se assim o custo total na produção de X uniformes igual ao valor do determinante. Opa, problema de que? Determinante. Interpretei. R, resolver, calcula. Calcula o determinante. Não tem jeito. Dessa forma, para se produzir 70 uniformes para um grupo de soldados, o custo total. O que tem que fazer? X é o número de uniformes. O custo total é o resultado do determinante. Onde tem X, tu mete 70 e resolve. Vamos lá. 70, 1, 0. 0, menos 70, 100. 0, menos 1, e 1. Para resolver o determinante, você coloca aqui do lado. 70, 0 e 0, 1, menos 70 e menos 1. Show? Aí vem multiplicando. Simbora. O determinante vai ser a resposta. 70 vezes menos 70 dá menos 4.900. 1 vezes 100 e vezes 0 dá 0. 0 vezes 0, vezes menos 1 dá 0. Não precisa colocar. Agora, quando você volta o determinante, você faz a conta e no final troca o resultado. 1 vezes 0, 0 vezes 0 dá 0. 70 vezes 100 vezes menos 1 dá menos 7.000, mas vai vir mais 7.000, porque eu estou voltando. Quando eu volto, soma. 0 vezes 0 vai dar 0. Show? Então, a resposta aí, o DET, olha que tranquilo, vai ser 7.000 menos 4.900, que dá 2.100. Então, qual o custo para ele fazer isso? 2.100, essa foi direta, né? Marco V da Vitória, letra E. Zero trauma. Vamos para a próxima. Método 250, para a gente interpretar, né? Simbora lá. Sobre uma mesa, estão dois recipientes. O primeiro tem o formato de um cubo, tal que cada aresta desse cubo mede x. O segundo tem o formato de um paralelepípedo reto, cujos regimentões são 5, 25 e 125. Sabendo que os dois recipientes possuem o mesmo volume, então a medida da aresta x do cubo é meia dos cinquenta, que é uma volume do cubo e paralelepípedo, né? Volume do cubo e paralelepípedo. Técnica R me diz o quê? Como é que eu faço para resolver? Calculo o volume. Não tem mistério. Bem direto. Calcula, né? Calculo o volume. Vamos lá. Ele falou que o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo. Então, ó, o volume do cubo é aresta ao cubo. x ao cubo é igual ao volume do paralelepípedo, que é só multiplicar as três dimensões. Acabou. Zero trauma. Tá? Volume do cubo é aresta ao cubo. Então, x ao cubo, que é aresta, é igual ao volume do paralelepípedo, que é multiplicar as três dimensões. Então, isso fica x ao cubo igual... Galera, se tu for fazer a conta aqui, vai dar muito, ó. Então, vamos usar a malandragem. 5 vezes 25 dá 125. Então, isso vai ficar 125 vezes 125. Cara, fatora o 125, para tu não fazer muita conta. Olha a maldade. Por 5 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, isso daqui é 5 ao cubo. Então, eu tenho o quê? x ao cubo é igual a 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. Família, olha para cá. Você pode fazer, ó, a potência vai para o outro lado raiz, mas como aqui é uma multiplicação, você pode esquecer os denominadores, que é a mesma coisa de potência vai para o outro lado raiz. Então, x é 5 vezes 5, que dá 25. Acabou. Está aí o valor de x. Show? Qual o gabarito? Letra C. Marco V da vitória, letra C. Zero trauma, né? Tudo lindo? Maravilha. Pegou esse bisu para não errar? Matou lindo. Vamos fazer aqui a última questão. Vamos lá, ó. Método 250. Se liga? Em uma loja especializada em vestuário e calçados paramilitares, estão sendo comprados três tipos de compra. Dois coturnos, uma farda e três caps, 770. Um coturno, duas fardas e três caps, 850. Um coturno, três fardas e dois caps, 840. Independente se o cliente vai aceitar ou não uma dessas ofertas, os preços de cada item citado são fixos e não mudam. Mesmo que o cliente faça outra escolha nas quantidades de cada item. Dessa forma, caso um cliente queira comprar somente um coturno, uma farda e um cap, ele irá pagar por essa compra a quantia dele. Ai, meu Deus, ele quer comprar aquilo ali, né? Problema de que, Renato? Sistema. Como é que eu sei que é sistema? Você não sabe quanto é o coturno, quanto é a farda e quanto é o cap. Então, você vai separar aqui a 1, trazer aqui a 1, chamar aqui de 1, tá? 1. Dois coturnos, eu vou botar o coturno como C, 2C, mais uma farda, vou botar F, e 3 caps, mais 3 caps, eu vou botar Q, isso dá 770, maravilha. Vou botar aqui o 2, o 2 é o quê? 1 coturno, 1 coturno é C, mais 2 fardas, 2F, mais 3 caps, isso daí vai dar 850. Maravilha. Agora, 3 coturnos, 3, ó. 3, 1 coturno, mais 3 fardas, mais 2 caps, isso daí vai dar 840. Beleza? E aí, a técnica R, como é que eu resolvo isso? Você pode resolver por determinante, que eu não aconselho nesse caso, porque vai dar muita conta, muita conta mesmo, ou por substituição, pode substituir. Você vai escolher, como é que é a substituição? Você vai escolher uma dessas aqui, tá? Você vai escolher uma dessas aqui, a 1, a 2, a 3, e vai isolar. Eu vou escolher a 2, tá bom? Porque, sei lá, eu quis escolher a 2, literalmente. Vou escolher a 2, vou isolar o C, que está sozinho. O C vai ser 850 menos 2f menos 3q, beleza? Isolei. Eu vou chamar isso aqui de 4, tá? 4. E eu vou substituir isso daqui nesse cara e nesse cara. Vamos substituir, ó, 4 para ficar organizado. 4 em 1, vamos substituir. Onde tem C, você vai botar essa bagaça, vai ficar 2 vezes, qual o valor do C? Aí, prepara que vem conta, 850 menos 2f, menos 3q. Se você sabe o escalonamento, você até ganha tempo, mas dificilmente você vai saber por quê. É uma coisa que, pô, vai tomar teu tempo, né? Tem que ficar olhando. Então, você substitui e vai. Distribui aqui, ó, pluft, pluft, pluft. 2 vezes 850, isso daí dá 1.700. 2 vezes 850, isso daí vai dar 1.700. Então, vai ficar 1.700 menos 4f, menos 6q, mais f, mais 3q, igual a 770. Show? Aí, f com f, menos 4f, mais f, vai dar menos 3f. Menos 6q, mais 3q, dá menos 3q. 1.700 está somando, vai para o outro lado, diminuindo. Então, 770 menos 1.700. Show? Quanto dá 1.700 menos 770? Isso daí vai dar 930, então é menos 3f, menos 3q, igual a menos 930. Galera, Thundercat, vou dividir geral aqui por menos 3, tu pode. Porque aí tu vai ficar com f, mais q, igual a 930 dividido por 3, 310. Deixa isso daqui salvo, beleza? 310. Vou abrir aqui o novo modelo. Agora, eu vou substituir o 4 em 3. Vou chamar isso daqui de 5, beleza? Vou chamar isso daqui de 5. Agora, eu vou substituir o 4 em 3. Vou botar aqui, 4 em 3. Beleza? 4 em 3. Quem é 3? C. Quem é C? 850 menos 2f menos 3q. 3q. Show? Aí, mais 3f. Mais 2q. Aí, acabou o tempo na prova. Engole o choro. Vem para cá que eu estou te mostrando como faz. 840, beleza? Então, vamos lá. Vai ficar menos 2f mais 1, 3f dá f. Menos 3q mais 2q dá menos q. 850 está somando, vai diminuindo e vai ficar menos 10. Beleza? Então, eu tenho que f menos q é igual a menos 10. Isso daqui eu vou chamar de 6. E aí, eu vou juntar o 5 com o 6. O 5 é f mais q igual a 310. Agora, melhorou, hein? E o 6 é f menos q igual a menos 10. Vou resolver aqui pela adição, né? Só mais q menos q. Quando tu vê mais um e menos o outro, já vai. f mais f dá 2f. 310 menos 10 dá 300. Então, f é 300 dividido por 2. Qual o valor do f? 150. Show? Matou. 150. Maravilha. Agora, família, eu tenho que achar os outros. Vamos achar os outros? Os outros como é? Ah, não tenho tempo na prova. Pare de reclamar. Vem para cá. Continua. Aprende, cara. Aprende para tu saber se defender na hora da prova. No dia da prova, vai demorar essa questão? Pula, vai fazer outra. Não é essa a questão que vai te deixar de fora. Mas, se tiver tempo, você consegue fazer. Eu estou te mostrando. Você sabe que f mais q é 310. Quanto vale f? 150 mais q igual a 310. Vai para lá diminuindo. O q é 310 menos 150. Que dá 160. Então, q vale 160. Show? 160. 310 menos 150, 160. Agora, eu tenho que achar, falta quem? O c, né? O c é essa conta aqui. O c. O c. Olha aqui o c. 850 menos 2f, né? menos 3f. Então, como é que vai ficar o c? 850 menos 2f, que é 150. Menos 3 vezes o q, que é 160. Então, o c vai ser 850 menos 300, 3 vezes 160 dá 480. menos 480. Fazendo essa conta aqui, 850 menos 300 menos 480. Isso daí vai dar 70. Mas não acabou ainda. Calma! Ele quer o quê? A soma dos três. Então, vai ser 160 mais 150 mais 70. Ou seja, vai ser 380. Acabou. Essa é a resposta. Qual o gabarito aí? Letra A de acabou. Finalmente acabou, né? Questão trabalhosa. É aquilo que eu falei. Na hora, cara, viu que vai demorar? Pula. Faz outra parada na hora da prova. E se você quer ter acesso a... Nós pegamos todo esse conhecimento que nós criamos ao longo de 18 anos e compilamos num curso de Raciocínio Lógico e Matemática para PM Estatístico. PM Espírito Santo. Você vai ter curso de Matemática Básica, curso de Raciocínio Lógico e Matemática completo, suporte a tira dúvida ao aluno, e-book, seis meses de acesso, mais seis meses de acesso, um ano. E ainda tem o bônus surpresa, que é o Centro de Treinamento de Prova, um curso de resolução de provas. Para participar, o link está na descrição. Compra, que está com mega desconto. De R$ 968, se você for comprar tudo separado, por apenas R$ 12,24,31. Ou então, envia mensagem para o Júnior no WhatsApp 97029-9443. Fala com o Júnior, envia mensagem, quero PM Espírito Santo no WhatsApp, seu WhatsApp dele. E aí, ele vai pegar e vai te mandar, vai tirar todas as suas dúvidas. E você está na dúvida? Você pode experimentar por sete dias. Você compra. Se sete dias, você achar que não é para você, não tem problema. Manda mensagem para a gente, a gente te devolve todo o investimento. A gente não quer quem não estiver 100% satisfeito com a gente, dentro do grupo dos 5%. Beleza? Então, clica aí. Esse daqui, galera, essa foi a parte 2. Parte final da correção dessa prova, né? Parte de matemática. Pesado, você viu. Matemática vai ser diferencial. Ai, meu Deus, eu vou fazer essa prova e vou chutar. Não vai passar. Aí é contigo. Ai, meu Deus, eu não vou fazer essa prova, gente. Dá para você fazer. É só se dedicar. Tempo você tem. Tá legal? Então, já começa a se preparar. Tamo junto. Beleza? Galera, eu sou o professor Renato. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Espero ter te ajudado, tá? Se você quer ter o nosso suporte, o nosso passo a passo aprofundado do método, vem estudar com a gente, com essa mega promoção que nós estamos te dando, esse desconto aí. Que hoje está isso. Amanhã pode ser que não. Valeu? Um grande beijo. Foi um prazer. E se tu curtiu essa correção de prova, digita 1 aí. Valeu? Se não curtiu, digita 2. Eu vou saber também. Tamo junto. Para cima deles. Sem deixar o inimigo agir. Até a próxima aula. Valeu. Tchau. Tchau.